A partir de segunda-feira, começam as inscrições para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificado. O estudante que quiser tentar uma vaga na universidade pode se inscrever até o dia 4 de junho. Para participar da segunda edição deste ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, o candidato precisa ter feito o Enem de 2013 e ter obtido nota acima de zero na redação. Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Nesta edição, o número de instituições de ensino participantes em todo o país aumentou 24% na comparação com a segunda seleção de 2013, passando de 54 para 67. O número de cursos oferecidos também ficou maior. São mais de 1.400. E o número de vagas oferecidas no SISU do meio do ano aumentou quase 30%, chegando a mais de 51 mil. Um estudante em qualquer local do país possa concorrer a 67 processos seletivos, né, da sua casa, no seu computador, e também a mais de 50 mil vagas, 51 mil vagas disponíveis, né. Então, sem dúvida alguma, é um ganho, é um caminho de oportunidade que está se abrindo para esses estudantes de todo o país. São 11 mil vagas a mais que estão sendo oferecidas nessa seleção, na comparação com a segunda edição do SISU de 2013. Os candidatos devem fazer a inscrição, que é gratuita, entre zero hora da próxima segunda-feira e às 23 horas e 59 minutos de quarta-feira, dia 4 de junho. Não há cobrança de taxa de inscrição. Todo o processo deve ser feito pelo site do SISU, onde o candidato pode ainda tirar dúvidas e consultar o cronograma de convocações e matrículas. O candidato também deve definir se deseja concorrer às vagas da ampla concorrência, às vagas reservadas de acordo com a lei de cotas, ou às vagas que envolvem políticas afirmativas das próprias instituições. A partir da lei de cotas, porque a lei prevê que até 2016 vão ter um mínimo de oferta de 50%, mas as instituições já estão se antecipando e nós chegamos nesse processo que é 41%, o que demonstra que há uma adesão muito forte dessas instituições a esse modelo, que é um modelo importante de inclusão para o país. A partir da lei de cotas, que é um modelo importante de inclusão para o país.